Olha eu aqui novamente, mais uma semana de promoção, loja papel de parede em Guarulhos, mais de 40 mil modelos. A loja que mais deixa as casas e as paredes bonitas aqui em Guarulhos é a minha. Papel de parede em Guarulhos, mais de 40 mil modelos pra vocês. As imagens que vocês estão vendo aí é apenas 1% do que eu tenho pra oferecer. E agora essa semana a promoção não pinte só parede, coloque papel de parede. Estou com uma promoção do papel neutro, coisa mais linda, vai deixar tudo lisinho as paredes de vocês. Venham conhecer o preço de atacado, pra quem vai empapelar o geral com papel neutro, venha gente, vale a pena. Comprou comigo num dia, em dois dias úteis, eu estou mandando minha equipe aí instalar e deixar prontinho as paredes da sua casa. Eu só preciso que você venha, traga as medidas, eu calculo na hora pra você. E no prazo máximo de 48 horas, eu estou mandando minha equipe e em um dia eu deixo sua casa prontinha, sem sujeira. Venha correndo, em cima da minha loja tem uma casa inteirinha decorada pra vocês terem base, como fica bonita a sua casa. Aguardo vocês aqui, papel de parede em Guarulhos. Vem.